Geralmente essas molinhas aqui, ela acaba perdendo essa pontinha de plástico vermelhinha que fica aqui na ponta. Então às vezes é sempre bom guardar essas molinhas, né? Porque tem muita gente que gosta de uma molinha original, né? Então o que a gente faz para recuperar isso aqui, ó? Não sei se vocês já sabem ou não. Eu gosto de pegar esses tubinhos aqui, que é de desengripante. Aí eu faço um chanfro nele assim, ó. Tá vendo? Corto um pedacinho, faço um chanfro, né? Que é para caber aqui, ó. No buraquinho, porque o buraquinho é meio estreito. Então eu dou uma torcida assim, ó. Para que ele caiba. Estão vendo? Aí eu venho com o isqueiro. Seguro ele aqui, ó. Venho com o isqueiro. E deixo ele secar bem. Esfriar. Tá vendo? Aí depois do outro lado, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó. Nessa espessura aqui. Aí a mesma coisa eu vou fazer. Aí você apaga. Olha como é que fica. Deixa esfriar. E olha aí. Ó, já esfriou, ó. E aqui ele acaba deslizando perfeitamente. A mesma coisa que fosse uma molinha original. Tanto que ele cola na mola, né? E fica perfeito para deslizar no alicate. Então eu resolvi aí estar passando para vocês mais uma dicasinha, né? Uma dica simples, mas acaba agradando o cliente. Tá vendo como é que fica? Então era a dica que eu queria dar para vocês hoje aí. Beleza, pessoal? Se alguém gostou do vídeo aí, deixa um likezinho, se inscreva no canal, né? E saiba tudo sobre a fiação. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.